Fala galera, beleza? Eu sou o Jax e esse é mais um Papo Reto em 2 minutos. Galera, hoje a gente vai estar falando sobre a diferença entre o Green Gas e o gás propano, tá? Eu tô aqui com o Green Gas na minha mão, que eu vou estar falando sobre ele, mas vamos lá. Quais as diferenças entre os dois? Primeiro, o Green Gas é propano, então não fique assustado com essa informação. Os dois gases são o mesmo gás. A diferença é que na composição do Green Gas já vem incluso o silicone. Então se você utilizar o propano e fazendo a sua devida lubrificação com o silicone, você não vai ter problema. É o mesmo gás, tá? Eu particularmente prefiro o silicone já, que é o Green Gas. Por quê? Porque eu não tenho dor de cabeça de ter que ficar aplicando o silicone separadamente. Tem a questão do bico também, né? Uma garrafa de Green Gas igual essa já vem com o bico. Se você for utilizar o propano, você vai ter que ter o bico, aí você vai ter que ficar ali. Coloca, tira bico, tem que colocar o silicone. Então eu não gosto dessa parte toda, tá? Então por isso que eu recomendo que você utilize o Green Gas mesmo na sua arma, tá, pessoal? Bom, existem outras variações de gases que a gente também pode estar falando aqui. Antes de falar dessa outra variação, vamos falar uma coisa importante também. Tem muita gente que fala, ah, o propano é mais forte, é melhor do que o Green Gas. Galera, é mito, tá? Na verdade os dois são iguais. O que difere o desempenho da sua arma com determinado gás é a temperatura externa. Se você vai jogar num dia frio, você vai ver a sua arma com desempenho mais fraco. Se você tá num dia calor, você vai sentir que a sua arma tá mais forte. E tem também aí as outras variações, eu costumo brincar até de chamar de RPG, que é o Head Power Gas, né? Ele é destinado pra baixas temperaturas, ele tem na composição dele também o tal do isobutano, né? E ele entrega 13 quilos em vez de 11 quilos o Green Gas. Cara, esse gás, ele é muito perigoso, ele é muito forte. Então se você utilizar esse cara com a temperatura mais alta, você pode estourar a sua GBB, brincar slide e tudo mais. Então evitem usar o tal do Head Gas, tá galera? Essas foram as nossas dicas do dia aí. Head Gas só em temperatura baixa, galera. Bem baixa mesmo, tá bom? Eu sou o Jax e esse foi mais um Papo Redo em 2 minutos. Valeu galera, tamo junto. Eu sou o Jax e esse foi mais um Papo Redo em 2 minutos.